Deus mandou o mundo sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação O sol da justiça a sua luz Saiu E o erro em terra a fé que o transformou Em abrir o coração a luz do céu O verão que há de Deus Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação Temos em Jesus A luz que não tem paz Luz que brilha sem jamais se apagar Só que nunca cessa de resplandecer Sobre quem em Cristo crer Sobre quem em Cristo crer Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação E me trouxe a salvação E me trouxe a salvação